Olá, time! Bem-vindos a mais uma pílula de Kotlin aqui na Chicora Labs. Hoje nós vamos falar sobre como capturar cliques longos e curtos na tela do Android usando o SetOnClickListener e o SetOnLongClickListener para fazer os comportamentos do nosso aplicativo aqui. Nosso app de hoje vai ser um aplicativo para controlar a quantidade de café que eles estão tomando. E a funcionalidade esperada é a seguinte, quando a gente clica aqui na canequinha ele aumenta o nosso contador e quando eu faço um clique longo, clico e seguro aqui na canequinha, ele reseta o contador e volta para zero. Bora lá para o Android Studio ver como que a gente faz isso. Vamos lá, chamando o Android Studio aqui. E é o seguinte, nosso aplicativo é extremamente simples, ele tem apenas duas classes. Tem a nossa classe main aqui, onde estão os comportamentos da tela. Deixa eu abrir aqui na janelinha. Comportamentos, aspectos visuais do nosso app e um fantástico ViewModel aqui que é responsável por manter os dados do contador e fazer o processamento das entradas do usuário. Então, a gente separou os dados, eu separei os dados do contador da Activity, de uma maneira que a gente consegue rotacionar o celular. A Activity pode ser destruída, pode ser recriada sem que a gente perca os dados. Esses são os aspectos da arquitetura MVVM. Se você está curioso ou curiosa com a arquitetura MVVM, dá uma olhada aqui no canal. Tem outros vídeos que eu exploro esse assunto. Tem um vídeo bem bacana que eu mostro o passo a passo da construção de um app usando a arquitetura MVVM. Então, vamos lá. Só repassando aqui os nossos aspectos principais do app, os principais elementos. Então, eu tenho o MainActivity. Aqui eu faço o binding da visualização. Estou usando o ViewBinding, não estou usando mais o FindViewById. Também, se você quiser saber mais sobre o ViewBinding, dá uma olhada no canal. Tem outros vídeos que eu mostro aqui, como que a gente refatoria, como que a gente pode passar a usar essa solução. Aqui no método OnCreate eu inicializo, vou fechar aqui para ficar mais fácil, eu inicializo o nosso ViewModel, uma instância do ViewModel, aqui DrinkCoffeeViewModel, porque é um ViewModel de uma tarefa específica. Aqui eu inicializo a quantidade. O nosso contador inicializa com o valor zero. Eu inicializo um Observer, que vai fazer com que... vai permitir que ele seja atualizado automaticamente, conforme seja alterado. E aqui eu preciso implementar dois métodos. Um método para o clique curto, ou um clique listener, e um método para o clique longo, ou um LongClickListener. E passando rapidamente aqui pelo ViewModel, eu tenho basicamente uma única variável, um único parâmetro, um CoffeeCounter com MotableLiveData, e ele na verdade é espelhado, ele passa para a activity principal no formato de um LiveData, que nos dá mais segurança e deixa um pouco mais protegido o nosso valor aqui. E eu tenho dois métodos. Eu tenho um método que ele faz um incremento no contador, então quando esse método é acionado ele conta mais uma unidade. E eu tenho um método aqui que reseta o contador, passa o valor dele para zero. Então agora é hora da gente implementar esses nossos todos aqui. Vamos lá. Então, começando aqui na MainActivity. Para fazer o comportamento de clique é muito simples. Você usa o método setOnClickListener, que vai criar um listener de clique naquele elemento. Esse método pode ser usado com botão, pode ser usado com texto, pode ser usado com qualquer elemento, qualquer View que você coloca na tela do Android. Todas as Views do Android apresentam esse comportamento. Podem receber comportamentos de clique. Então o que que nós queremos? Nós vamos usar o nosso elemento visual, que é a CupImageView aqui. Então a gente chama ela aqui aqui no início do método e eu começo a setar o nosso listener aqui. Então setOnClickListener, esse aqui com as duas chavinhas. E aqui dentro eu vou colocar o comportamento. O que que eu quero fazer? Eu quero pegar o ViewModel e eu quero incrementar o contador. IncrementCounter. Beleza! Isso aqui já é suficiente para fazer fazer o nosso ato de incrementar o contador. Vamos ver se funcionou? Vamos rodar lá. Está instalando o app. Ah, legal! Quando eu clico aqui na canequinha, ele já incrementa. O que que acontece aqui no nosso MainActivity? No instante que eu incremento o valor do contador, ele está sendo observado por esse método aqui. Então, assim que o você percebe que houve uma alteração, assim que é sinalizado que houve uma alteração no valor, eu automaticamente atualizo o valor descrito no TextView da quantidade. Legal! Então o nosso método de adicionar por clique já está pronto. Agora vamos implementar o método do LongClickListener, que é o método que faz com que... é o listener que permite perceber os cliques longos. Da mesma maneira, iniciamos chamando o nosso objeto View, que é o PrimerView.setOnLongClickListener. Também essa opção com as chavinhas aqui. E agora a gente vai chamar o ViewModel e acionar o método ResetCounter. Mas está vendo que ele está dando um probleminha, que ele está indicando... a IDE está indicando um erro de compilação. O que que acontece aqui? Diferentemente do OnClickListener, o OnLongClickListener exige um retorno e o retorno dele tem que ser um valor do tipo boolean, ou seja, um valor true ou falso, um valor verdadeiro ou falso. O que que eles significam? Quando você retorna verdadeiro, significa que aquele clique foi consumido dentro daquele comportamento. Se você retornar falso, significa que esse clique não foi consumido, então ele pode continuar sendo utilizado em outros comportamentos. Então, para resolver isso, a gente vem aqui no nosso método ResetCounter, alteramos o retorno dele para boolean, ele estava com o valor unit, ou seja, sem retorno. E aqui no final a gente coloca um return true. O que que ele vai fazer? Ele vai zerar o no nosso contador, na linha 24 aqui, e ele vai retornar o valor true. Com isso, o compilador já aceita a nossa alteração e, a princípio, vai passar tudo funcionando. Vou só apagar esse nosso todo aqui. Vou apagar esse todo aqui do ViewModel e vamos compilar e ver o que que acontece. O Android Studio está instalando, clicando eu incremento e um clique longo eu zero o meu contador. Como eu estou trabalhando com arquitetura MVVM, eu tenho ViewModel que mantém esses valores, eu consigo rotacionar a tela sem perder o nosso valor do contador. O que eu não consigo fazer ainda é fechar o app e abrir novamente. Claro, agora, se eu fechar o app e abrir novamente, aí ele vai vir com o valor zerado. Mas esse assunto de colocar, de reter essas informações, gravar essas informações, pode ser assunto para um outro trabalho, um outro vídeo. Beleza, time? Espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo bem curtinho, uma coisinha bem básica, mas uma coisa que vocês vão usar simplesmente todo dia. Obrigado por assistir e a gente se vê na próxima pílula de código ou na próxima live aqui do canal. Um grande abraço e até mais!